Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo certinho? Mostrar a vocês como fazer quando passarinhos estão comendo as bananas. Aqui no caso estão comendo esse caixa de banana inteiro. O caixa de banana está bem grande e os passarinhos estão acabando com as minhas bananas. Mas o que acontece? Ela ainda não está no ponto de colheita. Se fosse para a venda, sim, daria. Mas aqui eu gosto que a madureça é natural mesmo, sem esforço algum, por conta da natureza. Mas para que isso aconteça, eu preciso proteger o caixa de banana. Porque infelizmente, estão tudo danificado. E não é legal você plantar e não poder colher. Porque aqui os passarinhos acabam com tudo mesmo. Não tem jeito. Então eu vou mostrar a vocês o jeito que eu faço para estar protegendo minhas bananas. Infelizmente, o gasto aqui na minha região está um real, um saco desse. Não é um gasto alto. E como eu só ponho ele nos caixos de banana, o que acontece? Eu reaproveito ele em outro caixo. Então eu corto aqui, deixo quase reto com essa primeira penta. Aqui eu só venho e faço isso. Venho e saco ele. Aí acabou. Aqui os passarinhos não vêem mais. Caraca! Esse saco é de 200 litros de lixo. E ele ficou lá no final, olha só. Quase não deu espaço. Para mim não estar nem amarrando. Isso que é um caixo de banana, viu? O resto é converse. E falar para vocês que não deu, não. Ficou... A última penca aqui ficou de fora. Ele é muito gigante, esse caixo. O que eu faço aqui nessa situação? Olha, eu vi que ficou. Aí eu venho amarro ele traçando aqui. Aí eu prendo aqui direitinho. Prontinho. Vou dar uma furadinha aqui mesmo. Neste saco, fazendo assim. Costurando. E aqui está no ponto. Aí aqui eu faço uns furinhos aqui na parte de baixo. Se eu não fizer os furinhos, vai encher. Quando chove, enche d'água. Aí o negócio fica feito. Porque aí pesa muito. Fiz um furinho aqui. Está bem? Bem amarradinho, bem preso. Prontinho. Aqui está protegido. Meu caixo de banana, né? Agora eu tenho que comprar vários sacos desse. Por quê? Tem vários caixos de banana. E não está chegando ao ponto de amadurar. Do jeito certo. Tirar daqui do... Era bananeiro. Quando ele está realmente amadurecendo. Porque não dá tempo que os passarinhos vêm e ficam comendo todos. Aí fica complicado. É feito aquela. Eu planto, mas não colho. Eu planto, mas os outros colhem. No caso aqui é passarinho. Que está danificando todos os cachos de banana. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho. Para sempre que tiver vídeos novos. Vocês serão os primeiros a serem notificados. Tchau. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.